Chega com detalhes pra gente. É, você vai informar os desdobramentos, né Marcos? É recurso daqui, recurso dali, e aí o processo vai caminhando, você vai atualizando pra gente aqui. Boa tarde pra você, meu amigo. Olá, Nico. Uma boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência. Pois é, Nico, os dois acusados pelo assassinato de Caio Campos Domingos, de 38 anos, vão continuar presos enquanto o processo tramita na justiça. No processo, os réus tratam-se da mulher, da vítima, de 40 anos, e o executor de 21 anos. No início dessa semana, Nico, mais precisamente na terça-feira, dia 27, foram julgados dois recursos. E entre esses recursos, trata-se do recurso da defesa dos réus, né, que pedia a soltura de ambos. Porém, esse recurso foi negado. Então, pra gente retomar esse caso aqui pro nosso telespectador, Caio Campos Domingos, de 38 anos, ele foi assassinado com três tiros na Chácara da Família, em abril do ano passado. E segundo, né, a polícia militar, no depoimento, o executor, ele disse que participou aí de uma emboscada que foi combinada com a mulher da vítima e que agiu na promessa de receber 10 mil reais. Câmeras de segurança flagraram o executor e a mulher da vítima na cena do crime. E segundo a polícia, né, o crime estaria relacionado aí através de um desentendimento do casal por conta de dívidas que foram contraídas pela mulher da vítima, Nico. Eu volto com você. É, eu lembro desse caso, lembro desse caso. Nossa, Deus. Misericórdia. Ei, Marcos. A justiça vai fazendo a parte dela, né, Marcos? Misericórdia. Passe para o Vale do Aço. Depois você volta aqui, Marcos Lessa. Misericórdia. 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 Obrigado.